Porque a cultura não pode ser o principal instrumento de enfrentamento às violências nos bairros, entendeu? E aí a gente não tem política pública de cultura de situação. É bom, né? Desde que a gente se conhece, irmão, mais de 10 anos. E muita gente que está fazendo aqui, como enraizado todo mundo, na raça, no peito, na coragem. Exato, como se encontrou, no fórum, trabalhando. Tem setenas, eu quase posso indicar que tem milhares de iniciativas. Isso. E muitas vezes essas iniciativas não se reconhecem. E a gente lamenta tanto que uma coisa tão legal que eram os pontos de cultura. E com a América, um ponto de cultura, com o Carlson, um ponto de cultura. Enraizado. Enraizado. Também ponto de cultura. Na última leva, foram mais de 30 na Baixada. Na última leva, vocês falaram da primeira leva. De 2004, se não me engano. Isso. A gente foi de 2009. Só da Baixada, nessa leva, tinha 460 naquela época reconhecidos. Então, e a política do ponto de cultura é muito legal, que você, assim, olha só, América, vocês estão fazendo a cultura. Vocês são pontos de cultura, são pontos de luz na sociedade. É aí que a gente vai desmontar. O município pode operar isso. O município pode pegar a sua estrutura cultural que vai estar lá de alguma forma, tendo uma estrutura de cultura ou não, e disponibilizar isso para promover, por exemplo, que os garotos se apresentassem em algum lugar. Entendeu? Dar um carimbo estatal, não o... Quem fala muito é o Tentei Catalão, lembra dele? Que foi do Ministério, né? Isso, Catalão. É, morador da Baixada, a mãe dele, vocês... Muito bom ele. Enfim, o Tentei que falou isso aí, essa frase não é minha. É o crachá do bem. Você dá um crachá, né? Se eu sou parte do governo federal, porque... Não, olha só, eu sou um ponto de cultura, eu fui reconhecido nacionalmente, eu estou aqui no bairro, eu estou aqui na beira do Rio, como ele fala sempre, eu estou aqui na beira do Rio fazendo cultura da minha maneira. E é reconhecido. É, mas esse reconhecimento... E é como você falou, é uma troca de experiência e uma troca de reconhecimento. O daqui reconhece o de lá, o de lá reconhece o daqui, existe aquela união. Além dessa troca, o próprio município, o Estado, com a maiúscula, no sentido amplo, ele tem que olhar para essa garotada, para essa iniciativa... Mas você não vai acabar de tudo agora? Bem, a gente fala o seguinte, a gente voltou, eu até encontrei com uns militantes culturais na rua, gente da antiga, e aí falei assim, caramba, cara, lembra que eu estava um pouco tempo vendo um vídeo que nós gravamos, no comecinho de 2014, quem diria que dois anos depois nós estaríamos nessa situação, está falando, a gente esquece que é a sua cultura, nem dos direitos como todos, não. Estou falando mais da cultura. Ele é mesmo, eu falei assim, legal, você sabe o que a gente faz? A gente volta as trincheiras, a gente volta, como sempre fizemos, volta, sim, e vamos fazendo, ah, não tem, não tem o, não tem a bateria, como é o nome desse instrumento aí? Cajão. Hã? Cajão, né? Cajão. Cajão. Não, bota o cajão, entendeu? Ah, não tem, não tem o... É o que você falou, não tem a bateria completa, aquela coisa assim, às vezes custa caro, mas tem o cajão. não 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 tem o cajão.